Fala aí pessoal, aqui é o Veno Extreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E dessa vez nós temos aqui na nossa loja galera Temos um baú lendário pra abrir e temos também 12 mil gemas pra gastar Eu queria pedir aquele like de vocês logo aqui no início do vídeo Porque o vídeo que eu esqueço de pedir like vocês não dão Mas o vídeo que eu peço like galera bate mais de 30 mil Aquele outro que eu pedi like no início que eu joguei sozinho Não lembro qual foi o vídeo Pronto, mas eu passei, nós passamos de 30 mil likes Muito obrigado pelo apoio de vocês Vocês viram que nós temos aqui o baú lendário pra gente comprar na loja E temos aqui alguns baús também pra gente poder abrir Galera, vamos começar abrindo esses baúzinhos aqui de madeira E depois vamos abrir o baú lendário que tá na nossa loja E depois vamos gastar todas as nossas gemas comprando baú super mágico Baú mágico e baú gigante galera Bom, temos mais um baúzinho aqui de ouro pra abrir Vamos aproveitar e vamos abrir logo de corrida Porque a gente é maluco mesmo Bom, beleza É um baú de ouro né galera É um baú de ouro Não tem muita coisa pra Pra se fazer Bom, eu queria ver Alguma Alguma lendária Que eu queria, que eu gostaria que saísse Galera Olha, eu gostaria que saísse Cemitério Mais duas cartas de cemitério A gente consegue opar ele pra nível 3 Mineiro também A gente tá com 7 mineiros Mais um que saísse A gente vai pra 8 mineiros É muito, muito bom E o tronco também é muito bom Que saia pra gente poder colocar ele nível 4 Galera, cemitério, mineiro e tronco São as cartas que eu gostaria que viessem aqui no nosso baú lendário Esse goblin assoprando o capacete do mineiro Tá a coisa mais linda Galera, torçam por mim Deem like pra sair um desses 3 Ou cemitério, ou mineiro, ou tronco Galera, deem like e ajudem eu te vendo E passem as suas energias positivas agora Que nós vamos abrir Por favor, se vocês derem like vai sair uma dessas 3 cartas Que é as cartas que eu quero E vamos ter Mineiro, rapá Mineiro, moleque bom Pra caramba Conseguimos o mineiro Bom, mineiro é bom Mais dois mineiros, galera A gente consegue colocar o mineiro no nível 4, cara E a gente colocando o mineiro no nível 4, cara Vai ser bom pra gente Vai ser bom pra gente O mineirão batendo na torre da arqueira lá Nível 4 vai ser bom pra caramba Bom, faltam apenas mais dois mineiros Pra gente colocar ele nível 4 Nós temos aqui com oito mineiros Nosso mineiro tem 1210 de vida Ele não morre pra relâmpago Ele não morre Pra relâmpago talvez ele morra Não morre pra bola de fogo de jeito nenhum Fica com um pouquinho menos da metade da vida Cara, gostei Gostei E eu tenho certeza que foi porque vocês deixaram Aquele super like de vocês aqui Bolado pra caramba O mago de gelo, tipo É uma carta que eu gosto muito É uma lendária que eu gosto muito Mas faltam 20 pra colocar nível 5 Então não vale a pena Eu vou comprar aqui o executor, galera Vou comprar aqui o executor Por que, tio Beno? Tu vai comprar esses 10 executor? Vai que a gente consegue tirar mais 72 62 executores E a gente consegue upar o executor pro nível 8 Já pensou? Ele vai ficar bizarro Porque eu uso ele nesse deck Eu uso ele em dois decks, galera Uso... Não, eu acho que eu uso... Não, eu uso em dois decks mesmo Uso no terceiro deck E no primeiro deck Que tem o gigante real E bola de fogo e fornalha É uma carta que eu gosto muito de usar Apesar dele ter sido nerfado Eu continuo gostando muito De usar esse executor, galera Bom Eu vou começar aqui fazendo as compras Eu vou começar abrindo baú gigante, galera Depois eu abro baú super mágico E abro baú mágico E assim consecutivamente Nós temos ali muitas gemas pra gastar Olha aí Tiramos mais um executor Tiramos mais um executor 32 corredor 295 goblins, galera 1700 de ouro 1 príncipe 33 torre inferno Goblins 294 E foi só E foi só 1900 de ouro 16 mega servo 17 torre bomba E 295 bombardeiro Cara, o nosso bombardeiro A gente tá quase conseguindo Upar ele pro nível 13 Nós não temos nenhuma carta no máximo, galera Nós somos nível 12 Mas não temos nenhuma carta no máximo Nenhuma épica Nenhuma rara Nenhuma comum Nenhuma lendária, né Bom Abri aqui o baú mágico É um baúzinho interessante Pode ser que venha uma lendária nele, galera Pode ser que venha uma lendária nele Porque nós já abrimos 3 baús gigantes Eu acho que... Eu tô sentindo o cheirinho de lendária nele Bola de fogo e... Baby Dragon Tá bom Tá bom Não tá ruim também, não Não tá ruim também, não Vamos puxar um baú super mágico Agora é bem lendária Não é possível E eu gostaria que viesse ele mineiro Mas nem sei se ele é bem lendário na realidade, né Beleza Gigante 17 lápide 32 valquírias A gente tem muita carta de valquíria também, galera Horda de servos Nossa, 5400 Meu Deus Corredor Meu corredor, galera É tão noob Que ele é nível 9 ainda Tem cara que é nível 10 E tem corredor 9 Tem cara que é nível 10 E tem corredor nível 9 É o que eu tô falando Nós estamos no nível 12 Muito fraquinho Mago de gelo Que era a carta que eu falei no início Que era difícil de pegar 20 cartas É muito difícil colocar uma lendária No nível máximo, galera É muito difícil Faltam 19 Mago de gelo Pra gente colocar ele no nível 5 Vamos continuar aqui Até acabar nossas gemas agora Todos eles com baú gigante Porque o baú gigante P.E.K.A. é uma carta que eu uso bastante Porque o baú gigante vai nos dar bastante ouro E vai tirar bastante cartas comuns E cartas raras E eu queria tirar cartas comuns Tipo gigante real Tá ligado? O zap Falta muito zap ainda Pra gente colocar ele no nível 13 Que é o nível máximo ainda Mas vamos continuar aqui Besta É uma carta que eu não uso Mosqueteira 33 Beleza Canhão 294 E só Bom, dá pra gente abrir mais 2 2 ou 3 2 mil de ouro 1 golem Beleza Mega servo 33 Uuuuh Quase que a gente coloca o nosso mega servo Pra nível 10, galera Falta pouquinho Pra gente upar o nosso mega servo Eu sou muito bobo, galera Mais um Baú gigante Um relâmpago Relâmpago nível 6 Ele tá fraco ainda, galera Mago Goblins Goblins assassino Como são conhecidos Goblins da faquinha E o último baú gigante Que nós vamos abrir aqui agora, galera 2.200 de ouro 75 arqueiras 220 servos E a última carta 33 cabana de goblins Bom, nós tiramos 2 lendárias nessa brincadeira Um no baú lendário E um no baú super mágico Que foi o mineiro E o mago de gelo Galera Eu tô feliz Eu não vou comprar Esse dragão infernal Que tá aqui Porque é uma carta Que eu não uso E eu consigo Colocar ele nível 3 Mas nem Nem vou colocar Nem Eu vou deixar quieto Do jeito que tá Porque do jeito que tá Tá bom E, cara Eu acho que eu posso Puxar Aqui Cara, eu vou comprar Esses goblins lanceiros Que vão ser mais 100 Mas é 10 mil de ouro É 10 mil de ouro É muito ouro, cara Eu acho que é mais fácil A gente tirar 100 goblins lanceiros Olha lá Nosso goblins tá com 4.853 Eu acho que tá mais barato A gente abrir um baú gigante E sair um monte de goblins lanceiros Do que A gente abrir Comprar ele no caso Cara Mas eu tô em dúvida Que dúvida cruel, mano Que dúvida cruel Cara, não vou comprar Não vou comprar Porque eu sou maluco Essas aqui são as nossas cartas Que nós temos aqui Pra upar, galera Tem muitas cartas pra upar Mas são cartas que eu não tô usando E não vale a pena a gente Upar elas Eu tenho aqui Acho que duas lendárias Pra ser Não, uma lendária apenas Que é o dragão infernal Pra ser upado Nós temos três cartas E eu tô esperando Aquela bandida, cara Se bem que eu não achei Ela uma carta muito power, não Porque ela é tipo O ariete Parecido um pouquinho Porque ela dá aquela corrida E não para Até chegar no adversário Ela não leva nenhum soco Mas beleza Eu vou puxar aqui uma batalha, galera Beleza, galera Pegamos aqui o Achilles Do Canadá Royale Boa sorte, mano Achilles Tá, eu não saí com o coletor na mão Eu gosto muito de sair com o coletor na mão Nível 12 Igual a gente Já tem duas pessoas Nos assistindo Cara Enfim Essa atualização aí Que todo mundo consegue ver Quando a gente tá batalhando Eu particularmente Não acho muito interessante, galera Eu vou pra já Ignorar aquele gigante dele Porque eu vou colocar Os meus bárbaros Pra segurar o gigante dele Vou tentar fazer um combo aqui Com P.E.K.K.A. E Mago de Gelo, mano Se bem que ele vai Tá entertendo muito ali Nossa P.E.K.K.A. Vamos segurar esse gigante dele aqui Vamos colocar o Mega Servo aqui Também pra ajudar E ele tá indo agora Nossos bárbaros Juntamente com o Mega Servo Pra cima Da mosqueteira dele E o nosso Mago Colou na torre Mas o Mago Ele é uma carta Counter, no caso Ele só serve pra Serve mais pra defesa Do que pra ataque Porque ele dá muito Muito pouquinho dano Ainda mais se a torre do cara For level 12, mano Beleza Não sofremos nenhum dano Na nossa torre ainda Já vou colocar aqui O Coletor de Elixir Porque nesse deck aqui O Coletor, galera É o que salva a gente Deixa eu dar uma coçadinha Aqui no meu braço Como eu tava dizendo A gente precisa muito Usar Coletor de Elixir aqui Tá Eu vou colocar o Mago Pra segurar ele Cara Eu vou ter que esperar Eles andarem Pra colocar as três mosqueteiras Espero que ele não tenha Bola de Fogo Se ele tiver Bola de Fogo A gente tá Ele não vai conseguir matar Também a nossa mosqueteira Só se ele der uma Bola de Fogo E um Zap O Balão tirou muito Da nossa força Tá Ele vai ter que gastar Bola de Fogo Em um dos dois lugares Galera Ou nos Bárbaros Ou nas Mosqueteiras Beleza Não gastou Cara Ele vai tomar Muito dano Naquela torre da esquerda Ele vai tomar Muito dano Na torre da esquerda Sai daqui Bárbaros Sai daqui Tomou tanto dano Que perdeu elas Galera Um Zapzinho Eu nem precisava Desse Zap Poderia ter deixado Poderia ter guardado O Zap Pra gente E deixado O Bárbaro dele Dar um soco Na nossa torre Tá Nós estamos com Dois coletores De Elixir em campo E dobro de Elixir No jogo Isso é muito bom Pra gente Isso é muito Olha lá Ele vai vir agora Com outro combo De Gigante E Balão E eu vou colocar Minhas Mosqueteiras Aqui mano Eu vou colocar Minhas Mosqueteiras Pra P.E.K.K.A. Pegar o Gigante E as Mosqueteiras Não focaram No Balão As Mosqueteiras Não focaram No Balão Levou a nossa torre Levou a nossa torre Mas a gente tá indo Com um ataque bruto Agora Tá indo com P.E.K.K.A. Duas Mosqueteiras Atrás Ele defendeu bem Com aquela Mosqueteira Mas não adiantou muito não Já era Já era mano Já era mano Duas P.E.K.K.A. em campo E duas Mosqueteiras Em campo Cara Eu risco a dizer Bom jogo mano Eu risco a dizer Que tu é propício A levar três coroas Cara Só não vai tomar três coroas Não vai tomar três coroas Cara Sete segundos A gente consegue Sete segundos A gente consegue Dar três coroas Nesse nível 12 Sete segundos A gente conseguimos Rapaz Dar três coroas Nesse nível 12 Bolado Pra caramba Fizemos a abertura Dos baús lendários Baú Super mágico Baú mágico Baú gigante Demos três coroas Demos três coroas Na cabeça do cara Aqui Pra ficar legal Isso foi muito bom Galera Isso aqui foi muito bom Mesmo E eu espero que vocês Deixem aquele seu super like Aqui Que é muito importante Mesmo Isso me dá uma sede Tão bom A gente poder Tomar alguma coisa Quando a gente tá com sede Deixa aquele like Galera Pra apoiar aqui o canal É muito importante A ajuda de todos vocês Aqui Eu agradeço mesmo De coração Ó Ó Ó Por que que eu Eu soquei tão forte Depois que eles mostraram a vocês Meu cabelinho Velho Tá Olha só Olha isso Tá gigante Mano Tem que cortar meu cabelo Tem que cortar meu cabelo Velho A câmera espelhada Eu não sei pra que lado Que fica Ah moleque bonito Mas é isso galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Muito muito obrigado A todos vocês Que assistiram Se puderem Deixa aquele super like Que é muito importante Pra apoiar aqui a série Eu agradeço demais Um grande abraço A todos vocês galera Que assistiram até aqui o final Fiquem bem